Música Uma história de luta, sofrimento e agora de reconhecimento. Assim se resumiu um pouco da trajetória de vida do jornalista Aloysio Palmar. Uma solenidade na Câmara reuniu amigos, familiares e representantes de diversos movimentos sociais que prestigiaram a entrega do título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu ao jornalista. Você tem uma pessoa que está aqui nessa cidade há quase 50 anos, meio século, e que sempre teve uma atividade na área social, de contestação, de rebeldia, essas coisas aí. E no momento desse que o nosso país passa hoje, por um retrocesso social, político, econômico, Então você vê o plenário aqui, as pessoas vêm, contextualizou, porque é uma homenagem a uma história, a uma luta. Eu entendo assim, que é personificada, mas a homenagem maior é a luta. As ideias que a gente tem passado para frente, transmitido, a prática em todos esses anos, 50 anos de Foz. O reconhecimento do legislativo a ele que é considerado um dos pioneiros da comunicação no município, com a criação e lançamento do jornal Nosso Tempo na década de 80. Ex-combatente da ditadura e ativista dos direitos humanos, dedicou sua vida na luta por um país melhor e mais justo. Que continua aos 73 anos lutando contra as injustiças sociais com a mesma energia quando ele era um adolescente, um jovem na década de 60, lutando contra a ditadura militar. Só isso já valeria uma homenagem. Além de tudo o que ele representou para a Foz do Iguaçu, fundador do jornal Nosso Tempo, criador dessa TV Câmara que vocês estão assistindo, fundador do Bosque Guarani, que, ou seja, fez parte da vida da cidade, além da sua luta política, ajudou a construir a nossa cidade. A Luísio Palmar representa muita cidade de Foz do Iguaçu pela inúmeras lutas que fez. E até hoje, depois do passar da idade, ainda é capaz de se sentar junto com a juventude, perder horas e horas dando explicação do que era e do que é, falando da história para construir o futuro, para não deixar com que esse país tenha o retrocesso. Uma justa e sincera homenagem que o povo de Foz do Iguaçu, através do Legislativo, pode dar a esse grande cidadão, a Luísio Palmar. Artistas locais e alguns amigos prestaram suas homenagens. A Luísio, um sorriso que se abre de improviso e conquista com carisma os amantes da justiça, os que lutam sem preguiça e sem sofisma. Nos ensina que o oprimido é uma causa a abraçar e a certeza da vitória a alcançar. Com um braço forte e de mãos dadas, sem medo de amar. Seu nome, Aluísio Palmar. O evento contou com apresentações latino-americanas, rap, poesia e canções que emocionaram os convidados. Pelos campos acorrem grandes plantações, pelas ruas marchando em resíduos por dois. Ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acredita nas flores em você do caminhão. O agradecimento pela luta incansável de quem saiu. Se dedicou pela liberdade e combatendo injustiças. Não encontraria palavras suficientes para... E agradeço a todos vocês. Todas as qualidades que a tua pessoa tem, para a importância que a tua história representa. Na vida de todos nós que vivemos essa democracia golpeada, cambaleante, mas representa muito para todos nós. Aluísio, toda essa luta valeu a pena? Eu acho que sim, vale sempre a pena, sempre vale a pena continuar lutando. O que não vale a pena é não ter ideal, é não lutar, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É um minuto. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E aí eu acho que sim. Obrigado.